Olá, o nosso dia mundial das redes sociais já terminou, foi no dia 30 de junho e estamos aqui para fazer um balanço desse evento passado pouco mais de 24 horas já temos alguns dados, portanto alguns números para representar e também já publicamos todos os vídeos, todas as imagens, todo o material, resumos em texto toda a informação está devidamente organizada no site oficial por isso vou-vos mostrar agora o site oficial portanto basta acederem a socialmediaday360.com portanto tal como está aqui em cima no explorador socialmediaday360.com e conseguem ver toda a informação aliás tem aqui já uma novidade que é já está agendado para o próximo ano vamos voltar a repetir a iniciativa online nem tínhamos pensado sequer no assunto este ano foi a primeira vez que se fez este evento totalmente online e como teve um sucesso muito superior às nossas expectativas vamos repetir, ou esperamos repetir, ainda falta um ano é a nossa intenção se vocês visitarem, temos aqui uma playlist portanto temos aqui num formato muito atrativo portanto podem ver, sem sair daqui, podem ver todos os vídeos eu gostava que pelo menos vissem este primeiro vídeo os melhores momentos porque é um minuto e meio em que podem ver mesmo os melhores momentos num formato muito atrativo em que passa por todos os momentos e é um vídeo bastante intenso e muito interessante e depois podem rever todos os painéis tem cerca de 30 a 40 minutos cada painel e podem o rever à vontade aqui em baixo tem os links diretos para cada publicação aqui tem o link direto para o nosso canal do YouTube que eu vou já mostrar aqui o vídeo dos melhores momentos, mais uma vez aqui temos um álbum de fotografias com muitas, neste momento com 61 fotos que foram enviadas, muitas delas pelas pessoas que estavam a ver e até vou clicar aqui e vou-vos mostrar aliás estará aqui nas nossas fotografias eu vou já mostrar também de seguida e também queria pedir quem assistiu ao evento em direto ou posteriormente que possa deixar o comentário aqui na parte de baixo do site podem nos seguir nas várias redes sociais para estar a par desta e de outras iniciativas se forem no programa e oradores conseguem ver os oradores, a sua carga profissional e por baixo tem sempre um link para ver a informação de cada um deles aqui podem ver a gravação organizada neste caso com os vídeos em formato maior pronto também a visualizarem se for aqui ao painéis vocês podem escolher o painel que querem ver por exemplo, vamos supor que querem ver o personalizar e integração carregam nesse painel e tem a informação e tem também já um resumo, como podem ver, este resumo em texto que tem os principais aspectos que foram abordados no vídeo portanto, todos os painéis têm um resumo em texto e depois tem o vídeo integral e depois tem também um álbum de fotografias com as citações mais importantes ou as citações que foram publicadas desses oradores depois tem os links para próximos painéis que podem ver e podem igualmente comentar se eu for aqui, por exemplo, o painel vendas e analítica posso ver como podem verificar temos aqui um resumo relativamente curto como diz um resumo, como dizem de outra maneira e tem aqui toda a informação visitem também o Facebook Marketing Digital 360 porque temos publicado muitas, muitas informações nestes últimos dias tem aqui muita, muita informação do evento tem estatísticas, tem vídeos, etc só para ter uma ideia até temos aqui já algumas estatísticas só para ter uma ideia por exemplo reforço, passadas 24 horas portanto, este número será muitas vezes superior dentro de alguns dias ou umas semanas uma curiosidade 57% do público que nos viu é feminino no website tivemos mais de mil visitas no Facebook vimos nas estatísticas de Facebook somamos as publicações teve um alcance total de mais de 20 mil pessoas orgânico portanto, isto não foi pago não houve publicidade para este evento aliás, não houve orçamento orçamento zero para este evento foi tudo feito com os recursos que temos enfim, não devemos um orçamento pelo menos financeiro pessoas viram-nos de 5 países pelo menos para já este número vai aumentar bastante e houve 376 referências hashtag mais ou menos porque não é fácil contabilizar todos os hashtags das múltiplas redes sociais e temos aqui uma outra imagem que nos dá estatísticas só do YouTube nós tivemos 186 pessoas que nos viram em direto mas passado um dia já temos 3.347 visualizações que corresponde segundo o YouTube 561 horas vistas ao todo 110 gostos diretamente no YouTube 96 partilhas de vídeos diretamente no YouTube e 756 comentários nos vários vídeos portanto são realmente números fantásticos especialmente para para quem não tinha pretensão de fazer um evento com muito alcance mas simplesmente fazer um evento e estamos muito satisfeitos com isso claro que isto deve-se especialmente aos oradores ao trabalho que os oradores também tiveram a divulgar o evento sem dúvida foram mais de 20 oradores e foi por eles que nós fizemos também para o público que nos viu portanto sem público também não faria sentido mas agradecemos especialmente aos oradores que foram fundamentais foram cruciais e estiveram lindamente em todos os painéis portanto muito obrigado a todos eles aos colaboradores que também ajudaram este evento que tornaram possível muito obrigado e já agora recomendo também que visitem o canal o canal do YouTube marketingdigital360.net barra YouTube estão aqui os vídeos todos e muito mais outros vídeos deste tema de partilha de conhecimento e também o Techboard que está no site oficial o link mas mostra-vos diretamente em www.techboard.com barra SMD360 tem aqui centenas e centenas de imagens de vídeos de comentários com a hashtag SMD360 se clicarem aqui em load more aparece ainda mais portanto tem aqui muita muita informação interessante e curiosa que fica digamos que é um diário do evento portanto este Techboard pode ler do Google+, do Vine do Instagram Facebook e outras redes que funcionam por hashtag e por isso está mesmo muito interessante e é fantástico podermos ver todo o feedback aliás mostramos isto em tempo real no evento por isso mais uma vez muito obrigado a todos foi um evento fantástico tem havido um feedback gigante também por parte dos próprios oradores tiveram enfim muitos contactos e muito feedback também já nos fizeram chegar e vão ver surpresas em breve portanto para além de repetirmos esta iniciativa vão ver outras iniciativas e por isso muito obrigado a todos e até à próxima tchau tchau Legenda Adriana Zanotto